Escrever e fotografar são as minhas duas grandes paixões, para mim são recursos que me saem das veias, é uma vertente muito natural e muito intrínseca em mim. É uma espécie de grito de alma para dizer aquilo que tenho cá dentro. Eu sou muito exigente comigo mesma, estou sempre precedente a mais, de crescer, de aprender e quero ser sempre o melhor. Eu quero despertar nos outros tudo, menos indiferença. Façam o que quiserem, mas sintam alguma coisa.